Música Salve rapaziada, começando o vídeo novo aqui no canal E que que eu fiz que agora eu não sei E galera, como vocês podem ver no título Hoje eu vou fazer o desafio do funk com emoji Tá todo mundo fazendo isso daí no youtube E porque eu não iria fazer né Então rapaziada, vou dar uma meta de likes nesse vídeo Porque faz tempo que eu não peço né E sempre quando eu peço vocês conseguem bater Porque vocês são foda Então porque nesse não iriam bater né Nesse vídeo eu vou pedir 30 likes Se vocês baterem 30 likes eu volto com a parte 2 desse desafio E pra quem não conhece esse desafio Tipo, eu vou pegar uns emojis aqui que correspondem a uma música E eu tenho que tentar entender esses emojis pra ver qual funk que é, beleza? Ao entorno do vídeo se você não entendeu você vai entender Porque eu não sou muito bom com explicação né E eu achei esse canal aqui Pera aí, deixa eu focar Olha, eu achei esse canal aqui rapaziada Ele tem vários desses emojis Que daí eu tenho que entender E o que eu expliquei aí pra vocês E daí tem vários partes Eu peguei essa parte 7 aqui Não sei porquê A primeira que apareceu eu cliquei Eu assisti acho que 2 já O 12 e o 13 E é bem da hora rapaziada Se eu criasse não ia dar né Porque se eu criasse Como que eu ia fazer? Então vamos pro primeiro emoji rapaziada Um negocinho Bebê Um beijo Caraca, eu não sei essa Sério mesmo Essa aqui eu nem sei Nossa Olha a música que é rapaziada Rapaziada, essa música eu escuto todo dia E como que eu não sei? É porque tipo É difícil de você interpretar Alguns eu acho que vocês vão ficar até brabo Porque tipo Vai tá aparecendo Vocês vão saber E eu não Só que tipo Sei lá Cada um escuta o tipo de música Na verdade Tipo de funk né Porque é de funk Cada um escuta o tipo de funk Tá ligado? Porque não tem vários tipos Não tem vários tipos Por que que eu tô falando que tem tipo? Tipo cada um escuta Sei lá Tem funk que eu nunca escutei Tem funk que vocês já escutaram E vocês vão saber E eu não Entendeu? Isso que eu tava tentando explicar Então vamos pro próximo rapaziada Uma menininha Uma mão e um negócio girando Que? Julgamento Nossa Rapaziada Era a lei do retorno Por isso que Nossa Se eu falei Lei ainda Nossa Dois já cara Eu não sei nada Eu vou perder de cara Isso daqui Alguma eu tenho que acertar Pelo menos Caraca Eu de óculos Nossa Eu botei pausa aqui rapaziada Foi mal Eu de óculos Ué Não tô entendendo Eu de óculos Eu de óculos Perdi Caralho Rapaziada Os moleques E7 É o nome da música Do MC Bin Laden Rapaziada Se eu perder mais uma Agora eu tô ferrado Já era Eu vou perder Ó Vou torcer aqui Pra próxima eu acertar Na real Que eu tenho que acertar Se eu não acertar Nossa O que eu vou fazer Na minha vida Várias caixas de som Três caixas de som Pancadão Ah No último Eu acertei Rapaziada No último tempo Eu acertei Faltava um segundo Eu acertei Pancadão Ó O próximo É uma mão Uma mãozinha assim Ah Vocês vão estar vendo Aí na tela Na onda Do B Eu tô na onda Banda B Banda B Meu Deus Perdi Era na onda Do Beat Rapaziada Eu perdi Quatro Não Vocês tem que me dar Uma chance Por favor Me dê mais uma chance Eu vou tentar ganhar Rapaziada Por favor Então vamos Esse vídeo vai ficar muito curto Porque eu errei tudo Então vamos Colocar mais Mais músicas E me dê chances Aí Porque eu já perdi tudo Acertei uma No último segundo Eu agora descobri Que eu não sou tão bom pra isso Vocês podem me desculpar Então rapaziada Essa foi a onda do Beat Eu errei quatro vezes Então vamos Sei lá Se eu errar seis vezes Eu perco Agora é sério Seis vezes eu perco Vamos pra próxima Então Manda nudes Pra mim É alguma coisa Com manda nudes Rapaziada Aqui tem duas músicas É manda nudes Pra mim Quer ver? Eu vou ter que pedir Amanda 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 nudes pra mim Falei rapaziada Era só vocês me derem chances Aí Porque é sucesso Ó Já acertei duas E perdi quatro Então vamos tentar recuperar Lembrando que se eu errar Seis vezes eu perco Já errei quatro Então vamos pra próxima Soco Parabéns Pra você Soco Parabéns Soco Parabéns Pra você Ah Essa música aqui Eu não conhecia Rapaziada Perdi cinco A música era MC João Bate palma pra ela Essa daqui Eu não conhecia Mas eu perdi Né Fazer o que? Ó Vamos ver Qual que é o próximo Ó Clay Um negocinho E uma fumaça Ó Clay Virou viciante Nossa Na madrugada Aqui tá parando Tudo com a roda Da meia meia Lá no ar Ah Nossa Essa Nossa Essa eu Eu não tinha como errar Né rapaziada Ó Eu já acertei três Em três Se eu Lembrando que se eu errar Mais uma Agora eu perco Rapaziada O próximo é um dog É uma bandeira dos Estados Unidos E dois assim Um dog Vagabundo É um dog vagabundo Rapaziada É um dog vagabundo Aí caralho Uhul Aí eu lembro do corpinho dela Ai meu Deus Como Errei Rapaziada É por contar a música Eu errei Mano Mas rapaziada Eu acertei Mano Acertei Então acho que eu duvido Que é o último Então vamos ver aqui E se eu errar Rapaziada Tá ligado né Eu vou perder E vocês vão ter que comentar Um desafio aí Pra eu me fazer Então vamos pro próximo Rapaziada O próximo é um dedinho Uma caixa de som É uma mãozinha assim Eu bato o pancadão Eu bato o pancadão O pancadão bate O grave bater Nossa Rapaziada A música era MC Que é vinho O grave bate E eu não acertei Mas eu Nossa Quase Porque eu falei O grave O pancadão Bater O grave bater Nossa Como que eu não pensei Eu perdi Rapaziada Agora que eu fui ver Que eu perdi Mano Eu perdi O desafio Vocês tá ligado Que é isso E vocês vão Agora Vocês vão ter que comentar Aqui embaixo Um desafio Pra mim cumprir Lembrando que não pode ser Muito ousado Por causa que é Alguma coisa Com familiar O negócio lá A nova regra Do youtube Vi isso no vídeo De um youtuber Também Que ele falou Nossa Minha vizinha aqui Tá Parece que tá No baile funk Aqui Dançando Bem Bem louca Aqui Não sei se vocês vão escutar Provavelmente não Mas tá tocando a música O que Safadão O que Um pedacinho Pra cada esquema Ela tá dançando Cantando ali Rapaziada Mas então Rapaziada Isso daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E mano Vamos conseguir bater Essa meta De 30 likes Porque vocês sempre Conseguem bater Quando eu peço E não é agora Que vocês vão me decepcionar Rapaziada Lembrando Se você não for inscrito No canal Se inscreve aqui embaixo E vem fazer parte Desse nosso canal De todo mundo Não só meu E rapaziada Também não se esqueça De comentar O desafio aqui embaixo Pra eu estar cumprindo Beleza Então rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado De verdade E até o próximo vídeo Eu espero você Que está do outro lado Dessa telinha Aqui no próximo vídeo E valeu Falou E fui E valeu E valeu E valeu